Era para ser o primeiro carro da família. O dinheiro era tudo o que eles tinham, 11 mil reais. É a mulher da vítima, um pedreiro, que prefere não aparecer, que fala desse sonho frustrado por um golpista. Eles souberam do carro através de um aplicativo de compra e venda. O golpista começou as negociações pelo WhatsApp. O que as vítimas não sabiam é que se tratava de um criminoso, que clonou um anúncio real do aplicativo. Meu menino pegou e entrou em contato com ele. E aí marcaram de ir lá em Anápolis, que o carro estava em Anápolis. E ele falava que ia entregar o carro. Depois, na hora, ele falou que era a irmã dele que estava com o carro. Aqui, a vítima questiona o valor do veículo, que estaria barato. O criminoso conta uma história comovente, mas mentirosa. Eu estou precisando fazer uma cirurgia no meu filho, recém-nascido, por urgência. Até por isso, eu estou vendendo um pouco abaixo da tabela. Mas o carro é tudo certinho, 22 pagos, só transferir. O pedreiro, que é de Goiânia, marcou para ver o carro em Anápolis. Mas antes, o golpista inventou mais uma conversa para ele. Minha irmã vai estar lá só para mostrar, tirar as dúvidas e liberar o carro para vocês. Ela estava até querendo comprar esse carro de mim, de forma parcelada. Como está no nome dela, ela até optou fazer isso, mas ela queria me dar uma entrada de 2 mil reais, para você ver como que é. Achou porque era a família que tinha esse direito de comprar assim. Aí, para ela não ficar chateada, que eu estou vendendo para uma pessoa desconhecida e estou tirando do nome dela, eu acabei falando para ela que estou passando com um pedreiro meu no valor de uma dívida. A verdadeira dona do carro também foi enganada. Para ela, o bandido pediu que não falasse tantos detalhes com o pedreiro. Se ele tentar pescar algo, questionar algo de valores aí, você fala, ó, Eduardo é meu irmão, o carro está no meu nome, resolve com ele, eu estou aqui só para mostrar, liberar o ok dele. No dia em que o pedreiro foi conhecer o carro em que estava interessado, o golpista esteve o tempo todo em contato com ele e também com a dona do veículo. A vítima só percebeu que se tratava de um golpe, assim que fez o pagamento por PIX no valor de 11 mil reais. E o dinheiro não caiu na conta da proprietária do veículo. Nesse áudio, a dona do carro fala que foi bloqueada pelo bandido. A mesma foto que estava no meu é essa foto bem aí mesmo, só que agora apagou tudo, porque ele até me bloqueou, não consigo falar com ele. A polícia diz que esse não é um golpe novo e que o poder de convencimento dos golpistas chama a atenção. Ele é conhecido como golpe do intermediário, porque o criminoso funciona como o intermediário numa negociação de venda e compra de veículos. É um golpe que é muito efetivo porque as pessoas se encontram, o vendedor que de fato tem o carro e o comprador, só que eles não mencionam esse intermediário. E em relação ao pagamento, ele pede para não mencionar essa forma de pagamento, porque na verdade o criminoso, ele indica para o comprador uma conta própria dele, que não é a conta do vendedor. Então, o comprador imaginando ali que está comprando o carro, ele vai depositar o dinheiro pedido na conta do criminoso. A família registrou o boletim de ocorrência e descobriu que o valor foi depositado no nome de Lucas Cristian Silva Leite e que ele cumpre pena no semiaberto em Cuiabá. Sem dinheiro para comprar um veículo e com a garagem ainda vazia, a dona de casa tem esperança de ver a justiça sendo feita. Eu queria muito esse cheiro de volta. Espero justiça, espero que a polícia ajude, que dê uma atenção especial a esse caso.